Olha só, seja muito bem-vindo a Florença, aqui da Iressuguete, no Mar do Bacaxiri. É pra você, consumidores e gente, que tá buscando agora essa bandeira incrível, econômica. Gente, só tem carros modernos aqui? Quem quer, aqui tem. Com certeza, Ju. Aqui é o melhor negócio sempre. Aqui é? Siena Fire, pessoal, cliente Shop Tour, tá? Maior porta-malas da categoria, carro consagrado já. Maravilha. A gente vai estar dando uma pequena entrada e 60 pagamentos de R$359, é muito barato. Repete a parcelinha. R$359. Você entendeu bem? Então pode trazer o teu time novo, independente da bandeira que ele seja. Vem fazer dinheiro aqui na Florença, porque aquele é bem aceito. Vem falar com o PR, com toda a equipe, a galera tá aqui pra te atender, tô certa? Sim, com certeza. Estamos aqui na Araço de Etnis 529, em frente ao quartel, pronto pra atender você, cliente. Telefone? Especial o telefone. 3303-1000. E o site que é florença.com.br só acessa agora, hein?